oi pessoal boa tarde bom dia e boa noite hoje eu vim fazer aqui o forno da nossa turra de isqueira e vim aqui mostrar um passo a passo pra vocês é que são inscritos no nosso canal o nosso canal que deixa aquele lá e lá e nos ajuda a incentivar a cada dia mais mostrar o nosso trabalho beleza mostra que sempre só observe só depois que eu fiz a churrasqueira vocês acompanharam o vídeo é ficou esse vazio aqui né que a gente põe a gaveira no caso essa aqui ó ela tem essa altura então bati a lajinha né aí ficou esse vazio é o que eu faço eu preenche esse vazio aqui com o próprio tijolinho certo depois que eu preencher ele deixo com essa altura aqui ó pega um pedaço de piso de preferência porcelanato e faço o furo aqui certo pra que essa gavetinha ela fica aqui ó eu sei essa tampinha certo depois que eu fizer todo esse preenchimento aqui eu vou colocar o refratário desse meio jeito coloquei aqui ó tá só certo só pra mostrar pra vocês é de preferência usa a própria argamassa refratária certo aí vou fazer esse preenchimento aqui todinho depois que eu preencher aqui com um jogo refratário desse aqui certo e vou colocar aqui é nas laterais aqui da churrasqueira certo então vai ficar o que o piso né vai ficar aqui esse piso com todo o tijolo refratário certo e vai ficar aqui essas laterais também certo vou dar início aqui ó tá fazendo aqui a argamassa agora só pegar a argamassa aqui certo vou colocar aqui no fundo do tijolo certo e só encaixando aqui só encaixando aqui beleza segura aqui a argamassa aqui bom então vou colocar o isso aqui ó tiro o pozinho tiro o pozinho do tijolo mais isso e isso aqui em sequência só montando o tijolo certinho Pessoal, vou dar início aqui para como finalizar aqui, vou dar uma foto para você, beleza? Ok pessoal, já finalizei aqui essa parte do fundo, certo? Falta da mão para o preenchimento ali, aqui para encher de ar da massa, certo? Pego a base, faço isso aqui, para ela ficar bem igualzinha, certo pessoal? Para essa aqui vir, para eu fazer uma limpeza aqui, que eu estou fazendo para vocês entenderem, certo? Fica assim, isso aqui tudo vai ser preenchido, coloco tudo da mesma altura, só para não ficar feio, para depois, está tudo com 24, porque aqui está nivelado, 24, 24, tudo da mesma altura aqui, 24, Aí peguei essa madeirinha, que é bem plumadinha, e faço assim, certo? Para ficar o serviço bem feito, certo? Confira assim, deixa eu tirar aqui a treina aqui, está me apertando o bando, deixa assim, certo? Certo? Agora vamos preencher aqui agora. Então pessoal, aqui é o único canal que mostra, né? Fazendo esses fornos assim, fornão, essa base aqui da churrasqueira, onde fica o carvão, certo? Eu gosto de fazer um passo a passo, para os inscritos não ficarem em dúvida, certo? Olha o meu ajudante aí, dá um joinha aí, meu filho. Olha, rapaz aí, olha. Então pessoal, vou dar a sequência aqui agora, finalizar aqui, beleza? Já passei o rio aqui, olha. Olha aí pessoal, beleza? Já estou finalizando aqui, olha. Já coloquei aqui a soleira, encosta aí. Vai encostar. Estou fechando aqui, olha, mostro bem aqui. Você põe a massa aqui, olha. Imprensa ele aqui, olha. Certo? Ele só fechando aí. Pessoal, aqui nós vamos colocar um granito aqui, olha. Fazendo esse acabamento aqui, olha. Certo? De granito, certo? Não vou mostrar aqui para vocês, porque não tem um granito, só vem essa pedra. Eu não vou... Eu podia botar até o refratário aqui em cima. Mas ficava um negócio desproporcional, certo? Então eu vou pedir para o cliente comprar aqui o soleiro aqui de granito, 5 centímetros aqui, olha. Aí para mim dar o acabamento perfeito, certo? Eu podia simplesmente colocar aqui o filete de refratário, para dar essa mesma altura aqui, né? Para quando colocar o vidro aqui, olha. Né? Eu podia botar o... Esse mesmo filete aqui dele. O filete desse. Botava esse aqui e colocava aqui. Mas, na verdade, fica feio, né? Nem que eu tiro um tempinho aqui, eu volto. Mostra para cá, olha para mim. Tiro um tempinho aqui, eu volto e... Coloca aí essa pedra, certo? Então, pessoal, vocês que acompanham o novo canal aí, não esqueça de curtir aí, inscrever no canal, compartilhar aí com seus amigos, certo? Dá para montar aqui dentro aqui, olha. Fantástico aí. Deixa eu tirar aqui a mão. Isso. Mostra aqui a gavetinha. Olha aí. Um girinho aqui. Olha aí, pessoal. Já finalizado aqui, olha. Parto o forno, certo? Onde vai a cinza. Está aqui, olha. Prontinho. Certo? Agora, como eu falei, o cliente vai comprar. Quando ele comprar aqui, aí eu venho e faço essa montagem desse granito aqui, olha. Certo? Aí, como ficou. Tudo pronto. Certo? Soleira de granito já colocada. Beleza, pessoal? Pessoal, é isso aí. Eu vou finalizar aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho aí. E se vocês ficarem com alguma dúvida, se não achou o que está procurando nos meus vídeos de churrasqueira, eu vou deixar o link também aqui do amigo meu, que é o De Paula Constituições. Certo? Ele trabalha com churrasqueira, o Fandão também, entendeu? É um parceiro nosso aí, um grande amigo meu. Vou deixar o link aí do canal dele aqui na descrição. Certo? Se vocês puderem dar uma passadinha lá, se inscrevam no canal dele. Beleza? Eu fico muito agradecido. Então, pessoal, é isso aí. Até mais. Fica com Deus. E tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal aí. Valeu? Tchau. Tchau.